Oi pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Wellington Tutoriais, eu sou o Wellington e nesse vídeo eu trago para vocês 12 dicas para você que tem um computador um pouquinho lento e quer deixar ele mais veloz. Eu quero deixar claro para vocês que essas dicas são sugestões e pode ser que não resolva o seu problema, mas fica aí a dica para você testar no seu computador. Todas essas dicas serão voltadas para o computador com sistema operacional, o Windows. Então, vamos nessa. A primeira dica é, remova programas desnecessários no seu computador. Por mais que você não os use, eles estão lá ocupando espaço no seu HD e muitos até iniciam junto com o sistema operacional. Portanto, faça uma limpeza, vá até o painel de controle e procure a opção de desinstalação de programas e remova os programas que você não está usando. A segunda dica é, se você tem muitos arquivos no HD, é bom que você faça um backup desses arquivos em um disco externo ao seu computador, para ele poder dar uma respirada. É outra coisa que, por mais que você não abra os arquivos, eles estão lá. E o Windows precisa fazer essa leitura toda vez que o computador é iniciado e toda vez que você for abrir uma pasta, por exemplo, onde esses arquivos estão. Então, faça o backup em uma outra mídia, para deixar o seu computador HD mais livre, para ele poder fazer uma leitura mais rápida. A terceira dica que eu trago para vocês é em relação aos programas que estão inicializando junto com o Windows. Se você estiver utilizando a versão 10, basta você abrir o gerenciador de tarefas e uma das abas tem lá onde mostra os arquivos que inicializam com o sistema. Se você está usando a versão anterior, basta você digitar no menu iniciar em executar o comando msconfig e selecionar os programas que estão iniciando com o sistema que você perceba que não são programas úteis ou programas desconhecidos. Geralmente, quando a gente vai instalando programas para testar, vai ficando esses programas inicializando ali em segundo plano. E muitas das vezes isso só acaba deixando o seu computador mais lento. Vai lá, desabilite e reinicie o computador. A quarta dica que eu trago para vocês é para você atualizar o seu antivírus e fazer varreduras periódicas para verificar a presença de vírus, pois os vírus de computador deixam o seu computador mais lento. Se você tiver condição de comprar um antivírus, um proprietário, um pago, melhor ainda. Instale também um anti-Sparware e anti-Malware e vai fazendo essas verificações periódicas. A quinta dica que eu trago para vocês é fazer a desfragmentação do seu disco rígido, pois com o tempo, quanto mais a gente instala e remove programas, salva e deleta arquivos, vão criando fragmentos no disco e isso pode causar lentidão. Portanto, vai lá no meu computador, botão direito, no disco rígido e vai lá nas propriedades e peça para fazer a desfragmentação. A sexta dica é atualizar o seu sistema operacional sempre que tiver uma nova atualização, pois se tiver alguma falha no sistema, isso também pode causar lentidão. É mais incomum disso acontecer, mas também não é impossível. Procure no painel de controle por atualizações do sistema e faça a verificação para ver se tem uma nova versão para você poder instalar. A sétima dica é para você limpar o cache dos navegadores, Google Chrome, Firefox, Edge, enfim, o navegador que você utilizar. Faça a limpeza do cache dele, porque ele também pode guardar arquivos grandes e também arquivos maliciosos em seu computador. Se você estiver utilizando o Chrome, o Google Chrome, basta você apertar a tecla Ctrl Shift Delete, vai aparecer uma telinha e lá você escolhe todo o período e pode fazer a limpeza, excluindo os arquivos necessários. A oitava dica que eu trago para vocês é também em relação à limpeza de disco, para você limpar arquivos desnecessários do seu disco rígido. Para isso, basta você clicar com o botão direito nas propriedades do disco rígido e lá em propriedades tem a opção de você limpar o disco. Esse limpar o disco não vai reformatar o seu HD, ele simplesmente vai excluir arquivos desnecessários. Se você puder excluir também arquivos de restauração do Windows, também ajuda muito a deixar o seu computador um pouco mais veloz. A nona dica que eu trago para vocês é tire efeitos de animação de janelas do Windows e deixe o tema mais clean do Windows. Esses efeitos aí do Windows Aero, por exemplo, que deixa janela com efeitosinhos, transparência, tudo isso ocupa memória do processador, do computador, a memória RAM, fazendo que o seu computador fique lento se você tiver pouca RAM. A décima dica que eu trago para vocês, e esse exige um pouquinho mais de conhecimento técnico, é se você tiver uma chave Philips, abra o seu computador e verifique como que está o cooler do processador. O cooler é aquele ventiladorzinho que fica ali em cima do dissipador do processador. Com o tempo, ele pode ficar empoeirado e não refrigerar o processador, causando assim o travamento do computador, deixando o computador mais lento e às vezes até reiniciando o suco do computador por várias vezes. A décima primeira dica que eu trago para você é se você tiver uma graninha sobrando, é bom você aumentar a memória RAM do seu computador. veja no manual da sua placa-mãe qual é o modelo de memória que a sua placa aceita e adicione mais pentes de memória. A décima segunda dica que eu trago para vocês, eu vou deixar uma dica bônus também depois dessa, viu? Presta atenção, essa é a décima segunda e eu vou deixar uma décima terceira. Como eu disse no início do vídeo, essas são algumas possibilidades. Então, se depois de tudo que você fez não tiver resolvido nada, você pode tentar resolver o problema de lentidão formatando o computador e reinstalando o sistema operacional Windows. Para isso, você vai precisar de um CD de instalação e se você não tiver experiência em instalação, formatação, é bom você procurar um técnico de informática para te ajudar. E a dica bônus que eu trago para vocês é resetar o BIOS do computador. Por incrível que pareça, o BIOS às vezes pode travar, às vezes pode não travar, mas também pode fazer com que o computador fique lento. Eu já resolvi problemas assim, apenas resetando o BIOS e deixando o computador com um desempenho melhor. Agora, o que você vai fazer? Você vai clicar no botão inscrever-se que tem aí embaixo, botãozinho vermelho, ativar o sininho para receber novas notificações, clicar no gostei e compartilhar esse vídeo na internet para os seus amigos. Ok? Espero que tenha gostado, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!